Caros amigos, bem-vindos ao Hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo falaremos sobre o incêndio do Reichstag, que serviu para consolidar a ditadura de Hitler na Alemanha. Um presente para os nazistas, ou tudo não passou de um complô. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. No início dos anos 30, a Alemanha, sob a presidência de Paul von Hindenburg, estava passando por uma profunda crise política. Com o cargo de chanceler, uma espécie de primeiro-ministro, ocupado por Heinrich Brunen, do partido de centro-alemão. Obrigado a governar por decreto, devido a falta de maioria no parlamento. Nessa época, o partido nazista de Adolf Hitler, já era a segunda maior força política na Alemanha. Tendo alcançado os 18,3% dos votos nas eleições de 1930. Com Hitler aproveitando dessa sua visibilidade para atacar o governo de Brunen. Acusando-o de ser muito austero e tímido nas reformas. Em 1932, Hitler decidiu concorrer contra Hindenburg nas eleições presidenciais. Mas apesar de ter perdido com 35% dos votos, as eleições consolidaram o partido nazista como uma grande força política no país. Como as eleições parlamentares de julho e novembro de 1932 continuavam a não dar a maioria no parlamento, Políticos alemães como Franz von Papen começaram a pressionar Hindenburg para apontar Hitler como o novo chanceler. Aumentando assim as chances de formação de um parlamento de maioria. E após muita relutância, Hindenburg aceitou apontar Hitler como o novo chanceler. Com o novo governo assumindo no dia 30 de janeiro de 1933. Com o partido nazista conseguindo também dois outros importantes cargos. Com Wilhelm Frick como ministro do interior. E com Hermann Goren, o futuro chef de Luftwaffe, como ministro do interior da Prússia. Mas apesar de todo esse poder, Hitler estava longe da maioria no parlamento. Com os partidos rivais lutando para impedir a maioria nazista. Levando Hitler a conseguir de Hindenburg a dissolução do Hashtag, o parlamento alemão. Com novas eleições marcadas para março de 1933. No entanto, no dia 27 de fevereiro de 1933, por volta das 21 horas. O Hashtag viu-se envolvido no incêndio de grandes proporções que se espalhou rapidamente. Destruindo grandes partes do edifício. No interior, a polícia encontrou Marinos van der Lubbe. Um comunista holandês que já tinha sido preso por fogo posto em outras ocasiões. Logo no dia seguinte, o presidente Hindenburg, muito pressionado por Hitler. Aprovou a chamada Lei da Habilitação. Dando a Hitler o poder de governar por decreto. Com Hitler impondo restrições severas às liberdades individuais dos alemães. Como o principal suspeito tinha ligações com movimentos comunistas alemães. O partido nazista interpretou o incêndio como uma espécie de sinal para o início de uma revolução. Com Hitler ordenando mais de 4 mil prisões de opositores. A maioria deles comunistas. Além de van der Lubbe. Outras quatro pessoas foram presas e acusadas de participação no crime. Mas como naquela época Hitler ainda não tinha grande influência nos tribunais. Apenas van der Lubbe foi considerado culpado. Tendo sido guilhotinado no dia 10 de janeiro de 1934. Com esse incêndio, Hitler teve a desculpa perfeita para consolidar a ditadura nazista no país. O que tem levantado muitas dúvidas sobre o real culpado do incêndio. Terá sido mesmo uma ação isolada de van der Lubbe, um já conhecido piromaníaco. Ou terá sido um complô montado pelos nazistas para tomar o poder no país. A disputa histórica é grande. E apesar de muitos concordarem que van der Lubbe foi o autor do incêndio. São quase unânimes em afirmar que não havia nenhum complô comunista. Com Hitler se aproveitando do fato de van der Lubbe ser comunista. Para com base nisso, criar uma grande histeria coletiva que usou para impor a ditadura nazista no país. Logo após o incêndio, movimentos comunistas em todo o mundo começaram a espalhar a teoria. De que van der Lubbe era um agente nazista infiltrado. Ou que tinha sido levado a iniciar o incêndio por agentes nazistas dentro do seu movimento comunista. Mas essas teorias nunca foram comprovadas nem naquela época e nem nas décadas seguintes. Como podem ver por algumas das fontes aqui na descrição, não há um consenso universalmente aceito sobre a autoria desse incêndio. Mas muitos historiadores concordam que tendo por base o longo histórico de incêndios causados por van der Lubbe em Berlim. E as investigações e depoimentos dados em tribunal numa época em que Hitler ainda não dominava o sistema judicial alemão. Tudo leva a crer que foi, de fato, um ato isolado e sem conexão com uma grande conspiração comunista. E é por isso visto como mais um, dentre muitos outros golpes de sorte para Hitler. Que pouco mais de um ano após o incêndio do Hashtag, já era o Führer. Um cargo criado por ele próprio para concentrar o poder de presidente e de chanceler. E aí Legenda Adriana Zanotto